Música A viva da rua, em que não vai ser o que está aí, o que está aí, você não está aí. Ajeita! 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 Há um! Vamos! Vamos! Právulo! Amém, você quer que aappy? Seja com você. Seja com a projeção. Colon, Tupто! Tupiro! Tupiro! Estas, Tup Tratos, 어제� Mentis! 29 segundosinares, Chama ac relationships Estela e eu Transcrição e a C wireta Então, vamos lá. Então, vamos lá! Você está aqui. Você está lá? Vai lá, vamos lá! 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 8, 9, 10. Box Como você está Como você está A vida de você Pense em esse tipo Ele está em um tempo Vamos, vamos, vamos Rucam a essa 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 Rucam a essa essa Rucam a essa Rucam a essa Para mais Para mais Um abraço, um abraço! O que eu estou fazendo? Não é isso? Pressa! Ficou! Ficou! Bracos! E aí, você está! In obstructionais, topo, mais um eu para bravo, bravo, bora, rational, pequeno, ms que inside, ele é uma aquiher, vai procurar, aqui isso can't Graeng носo, você está espanyando, E aí Obrigado. Compris. Box. Μπράβο. Μπίσης, εγώ εσέ. Μπίσης, εγώ με το πρώτο χέρι. Μπίσης, εσύ. Σπάτεψε το, συμπάτεψε το. Συγεντρώσου. Αμήλωσε. Άξα. Στο δίνεις, σου λέω. Στο δίνεις, η νέα. Τσανά. Τρίστονε. Κάτω δίπλο. Συγεντρώσου. Εκεί. Πάτα. Μπράβο. 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 Πάμε. Μπράβο. Πέξε κοντά. Μπράβο. 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 Εσύ. Το εξάρισσου. Πάλε κίνηση. Μπράβο. 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 Έλα, έλα. Πάμε. Εξάρισσου, σου λέω, εκεί πέρα. Εσύ. Μπράβο. Μπράβο. Όπως ένα πρίστονε. Κάτω. Μπράβο. Δεν έχω εσύ. Μπράβο. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.